Oi gente, estou vendo o negócio. Você deu de novo? Não tem chapéu? Não. Tem esse aqui. Usa essa camiseta aqui. Essa não está estragando a qualidade das brasileiras? Não, não acabou. Vai pra ver. Não, não está. Aí, vai pra cá. Iago, continua tocando e você olha pra gente. Tá, vou tocar três e vamos olhar pra vocês. Vem logo. Pode ir. Deixa eu ver. Não, mas tem que fazer essa parte, velho. É. Eu não vou segurar pra vocês. Tem que olhar pra gente. Tem que olhar pra gente. Tem que olhar pra gente. Deixa eu ver como é que tá. Não, pode participar ali, senão estou sem bateria, velho. Não, não aqui. AA AAAA AAA AAA É A BAAA A BAA A BAAA BAAA A BAAA A BAAA A BAAA A OO A BAAA BAAAAA A BAAA Ficou bom? Ficou. Tem que ser melhor a sala de fuma. A gente pode. Vamos trocar muito na noite, que essa música tá... Tá, cheira lá daí um pouco.